Conta a lenda que há muitos e muitos anos atrás, nas matas de Furnas do Catete, um pequeno curumim encontrou um filhote de cachorro na mata. O curumim o pegou e o levou para casa, tornando-se assim grandes amigos e companheiros. Passaram-se anos, os dois cresceram, amigos inseparáveis. Até que um dia, o povo foi chamado para a guerra e mesmo contra a vontade, foram obrigados a se separarem. Daquele dia em diante, o cachorro nunca mais foi o mesmo. Ao notar que seu amigo e companheiro não retornou com os outros guerreiros, o cachorro reuniu todas as suas forças e subiu para o alto de uma montanha. O ivou por dois dias e duas noites e ao final daquela última noite, deu seu último latido. Foi a última homenagem ao amigo, sua despedida. Houveram relâmpagos semelhantes a uma tempestade. O povo foi ver o que havia acontecido, assustados com o imenso trovão que acabaram de atingir a pedra. Ao chegarem no topo, encontraram uma imensa pedra na forma de um cão sentado. Ainda hoje, podemos ver o cão sentado em pose de guarda, no Parque do Cão Sentado. Ainda hoje, podemos ver o cão sentado em pose de guarda, no Parque do Cão Sentado. Ouro, podemos ver o cão sentado em pose de guarda, no Parque do Cão Sentado. lembrar